Eu te pego Ai meu Deus, olha como ela é assim, se ela só quer jogar Se você brinca com fogo, você vai se afirmar Pra chamar a atenção, usa a tomada que cai, caia na minha mão Quero te deixar louca, quero ver o que você esconde embaixo da roupa Como ela mexe, me enlouquecer, então chega mais vaca que eu vou corresponder Um minuto pra falar, é o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender Então chega mais, o que eu quero que você me desconegue e faz Tira tudo e eu te mostro que eu sou capaz É assim que você faz, é assim que você faz Um minuto pra falar, é o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender Então chega mais, o que eu quero é ter você me desconegue e faz Tira tudo e eu te mostro que eu sou capaz É assim que você faz, é assim que você faz E domina um minuto da sua atenção Você sabe que eu tô jogando a onda igual Vou tirar uma voz sua no meu celular Quando eu te ver ligar, eu vou te ver chamar Quero te ver mais tarde, deixa eu te buscar É só você me dizer a hora e o lugar Vai ser tratamento VIP tipo classe, classe, vai ser tipo classe Olha como ela é sexo, ela só quer jogar Se você brinca com o povo, você vai se queimar Como ela mexe, vai chamar a atenção Usar tomada que cai, caia na minha mão Como ela mexe, quero te deixar louca Quero ver o que você esconde debaixo da roupa Como ela mexe, quer me enlouquecer Então chega mais, o que eu vou corresponder Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais, o que eu quero ver você Me diz como é que faz Tira a vida que eu te mostro que eu sou capaz É assim que você faz, é assim que você faz Um minuto, um minuto da sua atenção É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo e eu te mostro Do que eu sou capaz É assim que você faz, é assim que você faz Um minuto, um minuto da sua atenção É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que eu sou capaz Assim que você faz É assim que você faz É assim, assim que você faz